2 mil estudantes já participaram da Mini Cidade do Trânsito da CET, um espaço educativo que reproduz a sinalização viária da cidade. O projeto funciona há seis meses. As crianças aprendem sobre o trânsito de uma forma divertida, andando em minibugues, realizando a travessia na faixa viva e pedalando na ciclovia. Os alunos recebem a seguinte lição de casa, transformar o conhecimento em ação, reforçando os ensinamentos aos seus pais quando chegarem em casa. Legenda Adriana Zanotto